E está começando mais um Costelinha aqui no Ultimato do Bacon, o seu podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou o Yuri Mazete, o seu anfitrião, para trocar uma ideia muito bacana sobre quadrinhos, recadinhos rápidos, ou aqueles recadinhos rápidos. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixe seu like, comente aí o que está achando do Papo Cachorro do episódio, e ative o sininho para esse e outros conteúdos muito bacanas que estão rolando aqui no canal da UB, tá certo? Se está no Spotify, confere a gente também, deixe seu comentário, deixe sua avaliação dos episódios de maratônio, se você está chegando aqui pela primeira vez, se está chegando por esse episódio, seja muitíssimo bem-vindo, muitíssimo bem-vinda, tá certo? E a UB também é editora, então ubeditora.com.br você confere os nossos quadrinhos muito bacanas, muito material nacional maravilhoso, a prisioneira deve estar chegando para os apoiadores, em breve vai estar lá disponível para quem não pôde pegar a campanha, está rolando a campanha do gato, a gente vai lá, confere, aproveita, para pegar mais um material maravilhoso do selo de esportes da UB, em parceira com a memorabilia do esporte, e com o universo fantástico, e claro, a gente iniciou no dia 12, no dia dessa gravação, o selo Insânia, com um quadrinho maravilhoso chamado Ilha dos Condenados, de Eric Peleias e Lígia Janela, a ideia do selo, que vocês podem deixar nos cards, a live que o pessoal comenta bastante sobre o selo, mas a ideia é trazer quadrinhos de terror com pessoas, artistas que não têm essa pegada em seu currículo, com certeza vocês vão se surpreender, selo capitaneado pelo nosso querido Marcel Barton, você já conhece ele de quadrinhos aqui da UB, de outros materiais maravilhosos, vai lá e confere, galera, vale muito a pena. Bom, eu dei um pouquinho nos recados hoje, porque tinha coisa nova e a gente gosta de contar de novidades, mas vamos aos finalmentes. hoje eu vou conversar com um cara que tem, nossa, tanta história pra contar e tanta experiência no mercado editorial, que eu não tenho nem como quantificar pra vocês, então eu vou deixar ele contar um pouquinho sobre as histórias. Então, seja muito bem-vindo ao Costerinha Leandro Luiz Delmano. É um prazer ter você por aqui, meu cara. O prazer é todo meu e eu agradeço o convite pra esse bate-papo e é sempre bom falar de uma das coisas que eu mais curto no mundo, que é quadrinhos, né? Eu adoro quadrinhos, desde que eu me conheço por gente e ele tá meio que enraizado até no sangue aqui, né? Já tá nas veias mesmo, né? Mas vamos lá, vamos falar de quadrinhos, que é isso que a gente tá esperando. Normalmente, o pessoal já sabe, a gente pede uma apresentaçãozinha do nosso convidado, mas eu tenho que sempre começar com uma pergunta pra já deixar, o cara que tá junto comigo no caso hoje, já no papo, já aquecido. Cara, você já tem 36 anos de carreira pelas minhas pesquisas que eu mesmo pesquisei. Já é um tempo que, cara, não dá nem pra calcular, assim, quantos quadrinhos você já editou, dá a volta no mundo. Mas o que você pode contar pra gente que você consegue manter o vigor como editor? Você tá há 36 anos e continua editando com prazer, com vontade, coisas novas, coisas que você já editou, tá reeditando. E outra, você continua sendo um leitor de quadrinhos? Então, né, quadrinhos tá, como eu disse, tá no meu sangue mesmo. Então, como que eu comecei a trabalhar com isso, né? Primeiro de tudo, eu não tenho vergonha de dizer que eu fui alfabetizado com história em quadrinhos. Quando eu era moleque, assim, eu tive a sorte que o meu pai, ele trabalhou durante muito tempo na Editora Abril, mas não era a parte editorial, era a parte de distribuição, né? Então, ele sempre trazia muita coisa, muitos livros, muitas revistas e tal, pra casa. E aí, na época, a Abril publicava muita coisa da Disney, né? E eu adorava os quadrinhos da Disney, né? Adorava a Manac Disney, a revista do Mickey, o Patins e tal. E eu ficava folhando aqueles gibizinhos, aquelas coisas, mas eu não sabia ler ainda, né? Então, antes de eu entrar na escola, minha mãe, ela se utilizou até de umas cartilhas que a Abril publicava. Eles tinham um programa que era dirigido aos professores, né? E ela se utilizou daquilo pra me ensinar a ler. Então, assim, acho que eu enchi tanto o saco dela, né? Pra saber o que que tava acontecendo nas historinhas, né? Que eu só vi os desenhos. E ela acabou falando, não, vou me ensinar esse moleque a ler, porque não dá mais, né? Não aguento mais ler quadrinhos, assim, de escanteio. E ela foi, aos poucos, me ensinando. Até que eu conseguisse ler os quadrinhos sozinho, né? Por conta própria. E aí, quando eu entrei na escola, eu já... Enquanto o pessoal tava aprendendo ainda, eu já sabia ler direitinho, né? E isso que eu falo dos quadrinhos. Então, assim, é uma paixão muito antiga mesmo, quadrinhos, né? Faz parte de mim. E aí, o que acontece? Já na minha adolescência, assim, e tal, adolescência com os meus 12, 13 anos e tal, sempre lia quadrinhos, né? Eu comecei com o Disney, depois eu parti pra outras coisas, tipo Fantasma, Flashborn e tal, que saíam pela RGE. E aí, num belo dia, assim, meu pai trouxe pra casa uma caixa, assim, cheia de revistas da Ebal. Eles tinham ido até a Ebal, de repente... A gente vai ligando os pontos, assim, depois de muitos anos, né? Mas, por exemplo, a Ebal foi uma das maiores editoras de quadrinhos do Brasil, né? Ela é muito cultuada, assim, por leitores mais antigos, né? Então, a Marvel, né? Começou lá na Ebal. A BC teve um período áureo publicado pela Ebal. E isso daí foi o quê? No início dos anos... E aí, meu pai chegou com essa caixa cheia de quadrinhos da Ebal e eu fiquei louco, né? Fiquei doido. Eu nunca tinha visto tanta revista junta de uma vez, assim. E era tudo super-herói, né? Tudo... Tinha muita coisa do Super-Homem, umas histórias do Desafiador, o Deadman e tal. E, nossa, eu pirei com aquilo, né? Fiquei completamente apaixonado pela BC naquele momento, assim. E aí, o que acontece? Naquele... Nessa mesma época, a Ebal tinha perdido os direitos de publicação dos personagens da Marvel e eles passaram a ser publicados pela Bloch, né? Uma outra editora carioca. No belo dia, eu desci do prédio, assim, e... Pra minha sorte, eu tinha uma banca de revistas quase que atravessando a rua, né? E eu vivia pegando coisas lá. E eu cheguei lá e achei uma... Achei uma revista do Homem-Aranha, da Bloch. E aí, nossa, nunca tinha visto, assim, ele colorido, né? Tinha visto só alguma coisa preta e branca que meu pai tinha, da Ebal, umas coisas... E achei demais, né? O material era maravilhoso, né? E aí, uma semana depois, apareceu na mesma banca... Uma coisa completamente diferente, que era o tal do Gibi Semanal, da RGE, né? Uma outra editora do Rio de Janeiro. Pra quem não conhece, o Gibi Semanal foi tipo uma publicação, assim, no formato tabloide, no formato jornal. Então, ele vinha dobrado, né? Você abria e lia aquilo como se fosse um jornal. E os quadrinhos foram todos muito grandes, né? E era a maior quantidade de quadrinhos publicados por centímetro quadrado numa mesma página. Era muita coisa, né? Nossa, eu fiquei doido com aquilo. Nunca tinha visto nada parecido, né? Mas aquilo foi muito importante pra mim. Por quê? Porque eu tinha começado com o Disney, descobri os super-heróis, né? E, de repente, eu vi todo um material muito bonito, assim, completamente diferente, que era o material clássico, que era o material de tiras, né? Então, ali tinha coisas, sei lá, do Flash Gordon, tinha Dick 3, tinha Spirit, né? Por exemplo, né? Que meu primeiro contato com o Spirit foi no Gibi Semanal. E, nossa, foi uma descoberta, assim, quase mágica, né? Pra mim. E aí, a partir de então, eu nunca tive preconceito por nenhum tipo de quadrinho. Tem gente que só lê Disney, tem gente que só lê quadrinho europeu, só lê super-heróis, né? E eu leio de tudo que apareceu na minha mão, né? Eu adoro quadrinho como linguagem mesmo, né? Como mídia, né? E o Gibi Semanal, pra mim, foi fundamental pra esse tipo de postura, né? Frente aos quadrinhos. Aí, em seguida, né? A gente, eu sempre continuei lendo quadrinhos e tal. E aí, um belo dia, alguns anos depois, assim, eu continuei lendo o Homem-Aranha da Bloch. E aí, num belo dia, poxa, cadê o Homem-Aranha, né? E ninguém sabia dizer. E aí, assim, é curioso, né? Aí, é o momento em que eu me sinto meio jurássico, né? Porque, o que que acontece hoje? Nada acontece sem que você não saiba pela internet. É tudo muito fácil, né? Você tem acesso a tudo, aos editores, às editoras, né? Mas, naquela época, nossa, era só sessão de cartas. Você mandava uma carta pra redação. Se desse sorte, alguém respondia ou ela era publicada, né? Então, nossa, eu, como muitos outros leitores, ficamos a ver navios, né? A gente não sabia o que tinha acontecido. E aí, o Homem-Aranha tinha sido cancelado, né? Depois de um tempo, você descobre que não tem mais, né? A revista do Homem-Aranha. E aí, foi aquela mudança, novamente, né? De timão, né? Quem é que vai navegar com a Marvel de novo? E aí, ela ficou dividida entre a Editora Abril e a RGE, né? E aí, o Homem-Aranha acabou indo pra RGE, juntamente com Hulk, Quarteto Fantástico e outras coisas. E Abril ficou com os outros personagens, né? Tipo, Capitão América, Thor e vários outros, né? Então, era uma época muito curiosa, né? Porque você tinha uma mesma editora estrangeira sendo publicada por outras, por duas ou até mais editoras aqui no Brasil. E era tudo meio fora de cronologia, né? Você lia uma história, aparecia um personagem, você nunca tinha ouvido falar, mas aí, alguns anos depois, ele aparecia numa outra editora, né? Era muito doido, era uma confusão danada. Mas aí, isso me faz ponderar uma coisa curiosa, né? Hoje, acho que os leitores de quadrinhos, eles são muito mais críticos, né? E são muito mais irredutíveis nas suas posturas, né? Na época, a gente não tinha essa questão, assim, tão exigente. A gente não era uma classe de leitor muito exigente. A gente queria ler quadrinhos, né? E lia o que tinha na banca, né? Então, hoje não. Hoje é muito diferente, né? Acho que os leitores de hoje são muito especializados, comparados com os leitores antigamente. Antes, se de repente saísse um erro de gramática, alguma coisa, todos passavam batidos, porque aquilo não era o importante pra gente, né? E hoje a gente vê sites e páginas e tal que são dedicadas a ficar enumerando os erros da publicação daquele dia, né? Então, quantos erros, sei lá, a Panini ou alguma outra editora cometeu naquela semana, né? E é uma coisa estranha, né? Porque eu me pergunto, né? Até que ponto isso aí não faz a pessoa perder o prazer pela leitura, né? Ela acaba ficando tão interessada em pegar erros que ela se esquece do foco principal dos quadrinhos, que é entreter, né? Que é divertir as pessoas. Não é à toa que nos Estados Unidos se chama de comic, né? Então, acho que muito disso acabou se perdendo, o que é uma pena, né? Mas, lógico, eles têm todo o direito de exigir o melhor trabalho possível, né? Mas é só pra dar essa diferença de leitores de época, né? Então, eu venho de uma época que os leitores eram bem menos exigentes, né? E, da mesma forma, essa facilidade que a gente tem de acessar as coisas pela internet acaba, de uma certa maneira, inibindo um pouco o trabalho do editor, né? Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar como editor de quadrinhos em 1987, né? Muito tempo atrás, né? Na editora Abril. Então, na época, a editora fechava um contrato, um master, assim, com a editora lá fora, e ela tinha direito de publicar o que ela quisesse que estivesse dentro daquele contrato. Aí, você fazia o que você bem entendesse aqui no Brasil, né? Você fazia um mix de revista, você tinha que respeitar só o que estava no contrato, mas o conteúdo editorial era uma coisa que dizia respeito, simplesmente, aos editores, né? Se eu quisesse colocar uma seção de cartas, eu não precisava submeter ela à Marvel, ou à DC, ou à Dark Horse, ou quem quer que seja. Eu simplesmente colocava que era uma decisão editorial minha, né? Hoje, acho que as coisas estão tão, assim, registradas, é tudo uma marca muito valiosa, né? Os personagens da Marvel, o nome Marvel, o nome DC, né? É tudo tão sério, é tudo tão, assim, complicado, juridicamente falando, que você não tem mais essa mobilidade, né? Então, tudo que você quiser colocar numa revista aqui, você tem que submeter esse material aos editores lá fora, você tem que pedir uma permissão. E naquela época, não. Então, eu lembro que, na época de abril, a gente fazia sessões de cartas, a gente vivia brincando um com o outro, a gente publicou até uma página de cabeça para baixo, porque a ideia era, assim, né? Pô, o mundo ficou louco. O que aconteceu nessa edição, né? Então, tinha muitas brincadeiras desse tipo, mas hoje, acho que se perdeu um pouco desse tipo de mobilidade que a gente tinha, né? A gente tinha uma liberdade muito maior. Mas os tempos vão mudando, né? Acho que as exigências dos eleitores vão mudando, né? Esses novos tempos e as novas maneiras de se editar. Exato. E isso, Leandro, é uma coisa que eu queria te perguntar, porque você falou que se é de um tempo de edição, além de mais difícil, tinha um hiato entre a edição americana chegar para o Brasil, tinha muitas diferenças do que é hoje. Foi difícil você ir se adaptando ao longo do tempo para trabalhar com essas novas tecnologias, com esse novo formato, com esses novos leitores que são tão exigentes, ou isso foi caminhando naturalmente com o seu estilo de trabalho, com o que você entregava, que você recebia de volta, tanto do editorial como de quem lia os materiais que você editava? É difícil mesmo ter essas mudanças, ou mudar é necessário para se manter tanto tempo ativo no mercado? Sim, é muito difícil lidar com isso, viu, Yuri? Não é nada fácil, não. Mas, como eu falei, os tempos vão mudando, e a gente tem que se adaptar às novas tendências, né? Então, por exemplo, embora para a gente fosse muito mais seguro, e muito mais tranquilo, trabalhar com esse lapso do que saía lá fora e o que era publicado aqui no Brasil, então, pensa bem, se uma coisa clássica, assim, né? A Morte da Fênix, da Jane Grey, né? A Saga da Fênix Negra, né? Aquilo já havia saído lá fora, e alguns leitores aqui tiveram acesso às edições, né? Eles começaram a cobrar, queriam ver logo as edições e tal, né? Mas tinha muita coisa boa a ser publicado ainda aqui, né? Então, não dava simplesmente para pular, né? Mas, assim, para a gente, acabava ficando uma situação muito cômoda, né? Apesar de ser uma postura meio tirana, né? Então, assim, sai lá, a gente vai publicar daqui três anos aqui no Brasil, né? Mas a gente tinha um controle muito maior das coisas, né? Então, de repente, por exemplo, tem um caso que exemplifica muito bem isso. Quando eu estava no Editor Abril, a gente começou uma linha de quadrinhos adultos, né? Na época, não existia esse conceito, né? Quadrinho adulto era só coisas com apelo erótico, que eram publicadas pela Martins Fontes, pela LPM, né? Então, não tinha essa coisa de quadrinho adulto, né? Quadrinho de super-herói é super-herói. Não tinha uma história de super-herói que tivesse um enfoque adulto. Mas, por exemplo, a gente estava começando a criar uma linha de quadrinhos de luxo, quadrinhos mais sérios e tal. E eu me lembro que eles tinham anunciado lá fora uma minissérie chamada Video Jack, que era do Keith Giffin. E era um material bem legal, era muito interessante e tal. E ele tinha acabado de sair lá fora, acabado de ser publicado. E aí a gente falava, vamos publicar aqui, um material bem legal. O que aconteceu? A revista não foi pra frente lá fora, ela foi cancelada, com a minissérie inacabada. E a gente começou a publicar aqui e deixou os leitores a ver navios, né? Porque ela não foi terminada lá fora. Então, por exemplo, se a gente tivesse aquele lapso de tempo da publicação do material lá fora e aqui, isso tinha acontecido. Então, você vê, a gente tentou colocar o carro na frente dos bois, por exemplo, e quebrou uma cara, né? Porque não deu certo, né? Então, era uma situação muito cômoda pro editor aqui no Brasil, esse intervalo maior do que era publicado lá e o que era lançado aqui. Mas não dava pra continuar, né? Os tempos foram muito mais ágeis, muito mais dinâmicos, né? Então, cada vez mais os leitores aqui tinham acesso ao material publicado lá fora. Então, as cobranças começaram a se tornar maiores, né? E não tinha como manter essa situação cômoda pra gente, por mais tempo, né? Então, foi uma coisa que foi acontecendo, não era inevitável, né? Então, é o que eu falo, né? Era muito melhor dessa forma, né? Apesar de ser uma coisa tirana, né? Saiu lá fora, só vai publicar daqui três anos, por exemplo. Mas não dava pra continuar, né? Tinha que ser uma coisa, tipo, saiu lá, saiu aqui. Não pode mais esperar mais tempo, né? A cobrança acabou se tornando muito maior, né? Verdade. E sabe uma coisa que também dá pra gente entender da mudança dos tempos? É a mudança de formato também, porque você trabalhou com o famoso e glorioso formatinho da Abril. E hoje a gente tem Omnibus, grandes formatos, tesouros, que é aquele com encadernação em couro. São materiais que são extremamente voltados, muitos pra colecionadores, outros pra compilar grandes momentos que talvez chegaram bem picotados ou não tiveram sua conclusão no Brasil. Mas uma coisa que eu queria entender é sempre que você pega um material desse super-herói, que é um carro-chefe que você editava na Abril, e traz, por exemplo, na coleção clássica, porque eu tive que te elogiar pelos textos de abertura, que são textos que ajudam muito quem não tem o contexto da história, ou quem ainda tá começando, tipo, eu tenho certeza que quem tá começando a ler as histórias mais antigas da Marvel precisaria de um apoio pra se ajudar, mas você ainda se surpreende com essas histórias que você leu no passado, e hoje relembrando, assim, talvez, completas, você falou, poxa, não me lembrava que ela era assim. Ou tem uma parte aqui que tava faltando na minha memória, na hora que eu li ou traduzindo ou editando. Como é que esse novo leitor, o Leandro, tá lendo novamente como se fosse uma criança, só que editando com tantos anos de experiência. Como é que é essa nova leitura pra você? Então, é engraçado, viu, Yuri, porque, primeiro, né, eu sou muito grato, assim, ao pessoal da Panini pela oportunidade de editar esse coleção clássica Marvel, né. É um material que eu tenho o maior prazer, o maior carinho em editar, juntamente com o Rui Alves, que é o meu parceiro de trabalho, né. Ele não é aqui do Brasil, ele é da cidade do Porto, lá em Portugal, então a gente trabalha, assim, via intercontinental, né, muito engraçado. E o Paulo Tavares, que é o letrista principal que trabalha com a gente, né. Então, assim, é um trio, assim, de fãs apaixonados por essa fase, né. Então, é estranho, sabe, porque eu falei, nossa, a gente vai editar coisa que eu já li, praticamente tudo, assim, né. Mas o que eu já havia lido, uma boa parte dele, é em formatinho, né. Então, talvez muita gente não saiba, mas quando se publicava em formatinho, que era aquele formato de 13,5x19, né, teve o primeiro formatinho, que era 13,5x21, mas depois ele foi diminuindo cada vez mais, né. Pra você adequar o formato americano, que é o 17x26, num formatinho, se reduzia, né, a página, né, proporcionalmente. E aí, assim, não é uma perda visual só, você não perde detalhes, né, você perde texto também. Porque fazer, por exemplo, uma história do Chris Clare não te caber no formatinho, nossa senhora, era um terror, né. Porque ele escreve muito no formato original. Quando você reduz tudo, como é que você vai fazer o texto dele caber? Então, muita coisa, a gente tinha que resumir os balões, né. A gente tinha que diminuir muito, né. E aí, essas histórias, eu já tinha lido tudo em formatinho, e, pra minha descoberta, assim, prazerosa, né, eu ia poder publicar no mesmo formato original, né. E... Nossa, como é diferente, cara. Como é... Você lê uma versão compacta, uma versão seleções, né, por exemplo, né, e, de repente, você tá vendo o texto original, e você tem a chance de fazer a tradução o mais fiel possível, né. Lógico, fazendo as adaptações de texto, né, dando contexto pro leitor e tal. Mas é muito diferente. É muito diferente. Então, foi como ler aquilo pela primeira vez, né. Então, o que eu falo? Pra mim, isso foi um grande presente, porque eu tive a chance de ler grandes clássicos da Marvel e poder trabalhar com esse material de uma maneira muito mais completa, né, muito mais fiel à época, né. Então, é muito diferente. É muito diferente mesmo. E aí, tem um aspecto, né, você falou, qual é a diferença de ler isso agora, né. Tem o Leandro Luiz, editor, e o Leandro Luiz é leitor, né. É engraçado. Você sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes, de ler quadrinhos traduzidos em português, porque, às vezes, você... Não é que você tá desfazendo do trabalho de quem fez aquilo, né. Mas, por exemplo, você tem uma leitura muito mais crítica. Então, você lê o balão e você tá meio que revisando aquilo. Você começa a pegar erros, você começa a pegar coisas, ou, de repente, você lê e pensa, pô, mas acho que essa frase fica melhor de outra maneira e tal, né. E mesmo quando eu pego um material da Marvel, da DC, ou da Image, da Art Force, não é que é um terror, mas como é difícil você desligar a sua mente e ler aquilo como um leitor só. Você acaba vendo sempre como um editor. Então, você já vai traduzindo, você já vai vendo qual seria o nome daquele personagem em português, né. E você já vai traduzindo na sua cabeça, mentalmente, toda a página, né. Então, é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo, né. Eu trabalho com uma das coisas que eu mais gosto, que é quadrinhos, mas, por causa disso, eu acabei perdendo um hobby também, né. Porque eu nunca mais li quadrinhos simplesmente por prazer, né. Eu sempre acabo, sem querer, eu acabo trabalhando, né. E aí é curioso, isso aí se estende a outros hobbies meus, por exemplo. Então, eu tenho o hábito de trabalhar à noite, né. Eu rendo muito à noite no trabalho. E eu sempre deixo alguma coisa rolando na TV, porque é uma coisa... o trabalho em si já é muito solitário, né. Então, só de ouvir alguma coisa, algum som, alguma coisa acontecendo, já minimiza um pouco essa sensação. Mas, eu sempre assisti filme no texto com a linguagem original, né, e legendado e tal. Eu não consigo mais. Não tem como eu estar trabalhando e ouvindo um texto em inglês ao mesmo tempo, que eu começo a traduzir na minha cabeça aquilo que eu estou ouvindo, né. E aí eu não consigo fazer nem uma coisa nem outra. É um horror. E aí, muita gente vai achar engraçado eu dizer isso, mas, nossa, eu só assisto coisas hoje, por exemplo, bota um filme, uma série na Netflix ou na Amazon Prime, é... sempre dublado. Porque, pelo menos, aquilo eu estou ouvindo, mas eu não estou traduzindo, né. Estou traduzindo só o que está na tela do computador, né. Então, é muito curioso isso, sabe, você acaba perdendo essa coisa de leitura, né, descompromissada. Bom, você está falando um negócio, eu comecei a estudar edição, pretendo de entrar no mercado, definitivamente, e é muito legal quando você tem um crédito no quadrinho, tudo mais, mas o que você falou é fato. A gente lê, tenta ser despretensioso, você pega até um quadrinho que tenha o gênero mais neutro possível no sentido de você não se preocupar com a edição. Você vai se preocupar com alguma coisa. Se você, no seu caso, você traduz, se o quadrinho é de uma língua estrangeira, é batata. Você pega o material e fala, poxa, maravilhoso, mas eu teria ajustado aqui, eu teria feito algo aqui. Não tem jeito. Não dá mais para você ser civil, a gente brinca, não dá mais para ser civil. É, exatamente. É, exatamente. É uma situação muito curiosa isso, mas só quem lida com isso vai sacar mesmo. É verdade. Cara, você tocou num assunto que é uma curiosidade minha. Quando você batizava um personagem, a gente tem os clássicos nomes, Ricardito, Ajax, o Caçador de Marte, Ricardito, o Roy Harper, o Arsernal para a série do Arqueiro. Quando você buscava essa adaptação de nome, essa batida de nome, você buscava o mais fiel possível americano ou você buscava algo que o Brasil comportasse? Porque às vezes a gente tem nomes tradutores que ficam estranhos no português, falam que não combina com o todo o Brasil. Como que era essa análise para você? Nossa, isso era tão difícil, cara, porque aí é muito da postura do editor, né? Então, por exemplo, eu sempre procurei manter o nome o mais fiel possível do original, né? Mas às vezes não tinha tradução legal, né? Para aquilo. Então, por exemplo, quando eu estava na Abril, a gente estava lançando uma série de quadrinhos adultos e tal, que foi em 87, 88, né? Então, tinha acabado de sair o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Acho que talvez seja a primeira minissérie adulta, assim, com formato diferenciado do nosso mercado. E aí, depois, saiu o Ronin, que eu editei também pela Abril, e o Watchmen, né? Que é uma obra, nossa, espetacular em todos os sentidos. E na época, eu me lembro que eu tinha optado por não traduzir os nomes dos personagens, do Watchmen. Então, o Coruja, né? O Night All, eu deixei em Night All mesmo. E assim, o Silk Spectre, era Silk Spectre, né? Não era... Não lembro nem como ficou aqui depois, como eles adotaram. Acho que ficou espectral. Espectral, isso, isso. E, então, assim, eu, na época, como a gente, eles tinham até cogitado, vamos traduzir como vigilantes, né? O Watchmen, né? Porque eram, na verdade, o foco principal era isso, era o vigilantismo, eles eram os vigilantes mesmo, né? E era uma coisa que era condenada socialmente, no universo do Watchmen e tal. Mas tinha toda aquela questão do relógio, por causa do Dr. Manhattan, né? Da hora, né? Do relógio sempre cinco minutos antes da meia-noite, aquela coisa toda, né? O relógio do juízo final. Então, puxa, não tem como como a gente traduzir como vigilantes, né? E aí, por causa disso, da gente não traduzir o título, eu optei por manter os nomes dos personagens em inglês. Às vezes, a gente até colocava uma notinha de rodapé como que era a pronúncia fonética, né? Daquilo, né? Para o leitor saber o que ele estava... Porque era muito engraçado, às vezes, a gente encontrava leitores, assim, em eventos, né? E aí era, nossa, alguns falavam, é, Wolverine, né? E puxando, assim, aquela coisa que não existe, né? Então, para evitar essas coisas, vamos deixar a pronúncia fonética embaixo, né? Para ele falar o nome direitinho, como é que é, né? Então, a gente teve todo um cuidado, assim, com isso, né? Mas, passados alguns anos, não é que eu me arrependi, né? Eu falei, não, acho que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Embora a série não tivesse sido traduzida aqui para vigilantes, os nomes dos personagens poderiam ter sido traduzidos, né? Então, você vê, foi uma decisão minha, mas uma decisão da qual eu me arrependi depois, né? Então, eu acho que é sempre legal, se a gente tiver a oportunidade de traduzir os nomes, né? Dos personagens, né? Hoje, talvez a gente esbarre em um outro problema, que é assim, os personagens todos, né? Da Marvel, da DC, quaisquer que sejam eles, eles não são simplesmente personagens de quadrinhos, né? Eles viraram marcas registradas, né? Então, tem toda uma máquina financeira por trás de cada um deles. Então, você pode, eu lembro quando eu estava trabalhando na Pandora, que foi uma editora que eu abri juntamente com a Luísse Muniz e o Ricardo Gassetti, a gente publicou o Authority, né? e o Planetary. E aí, a gente falou, bom, e aí? A gente vai traduzir o nome, né? Vai colocar Planetary ou até ficaria um nome legal, né? Putz, mas Autoridade, né? Chamar uma revista, uma série de Autoridade, putz, ia ficar muito estranho, né? E aí, a carta que eu tirei da manga foi essa. Falei, meu, vai saber se isso aí não vai estourar e não vai ter um monte de produtos, não vai sair um vídeo aqui, não vai ter um filme e eles com certeza vão manter o nome original. Então, vamos manter o nome original, né? E a gente lançou o Authority Planetary com os nomes originais, né? A gente traduziu os nomes dos personagens, mas manteve os nomes das séries em inglês. Então, assim, essa questão, né? Dos personagens hoje serem marcas, né? Vai ser um limitador também pra gente, né? Na hora de batizar os personagens. Porque, bom, um caso clássico aí, eu sempre conheci Star Trek como jornada nas estrelas, né? Hoje não se fala mais jornada nas estrelas, hoje é Star Trek, né? Então, puxa vida, quando um negócio vira uma marca e deixa de ser só um personagem, aí as coisas ficam muito mais sérias, complica muito, né? Isso, né? E aí vai dar muita dor de cabeça pra muita gente depois ainda, né? É verdade. Hoje, eu falo nova geração porque eu já aposto que é uma geração mais antiga, não tem mais guerra nas estrelas da Star Wars e assim a gente vai indo longe. Exatamente. E fica na boca do povo porque, por exemplo, super homem, super homem. Hoje, é difícil você ver alguém falando super homem. É super homem e ponto final. Batman nem se fala. Batman aí é mais antigo ainda do que muita coisa. mas, cara, tudo isso é um desafio, eu acho que vai ser um desafio interessante, mas, cara, eu tenho que fugir porque eu fui olhar, eu tive que roubar no Guia dos Padrinhos um pouco só do que você já editou. Então, você já falou de Watchmen, tem as histórias do Sandman, tem história que você editou 300. Teve algum quadrinho que você olhou e falou, esse quadrinho é muito bom que você não conseguiu editar e você gostaria de editar hoje? Ah, com certeza, a lista é grande, seria até difícil enumerar, viu? Mas, por exemplo, livros de magia, o material, a minissérie original, o material que eu adoraria ter editado, tem histórias do, tem o material desenhado pelo John Bolton, que é muito legal. Eu lembro que, quando a gente publicava o Sandman pela Editora Globo, foi anunciado o Preacher lá fora, eu falei, nossa, esse material é fantástico, a gente precisa pegar, precisa fazer, e na época não deu, a licença a gente passou para a outra editora, então, nossa, eu me remoí de ódio, assim, eu falei, caramba, como é possível, isso era nosso, a gente tinha que fazer, então, mas assim, tem muita coisa, muita coisa mesmo, hoje mesmo, a gente vê muita coisa boa sendo publicada, por várias editoras, eu acho que, hoje, o leitor, ele vive um momento auro, assim, dos quadrinhos, porque nunca se publicou tanto, por tantas editoras no mesmo tempo, no mesmo país, a gente tem editoras pequenas, editoras grandes, publicando de tudo um pouco, e na época, era uma coisa assim, muito mais limitada, a gente ficava, meio polarizado entre dois focos, durante uma época foi Abril e Globo, eu trabalhei na Abril, e depois eu fui para Globo, então, deu para ver esses dois lados, e eu lembro, quando eu entrei na Globo, poxa, eu me mordia de ódio, assim, quando alguém, em Abril, pegava uma coisa que eu queria lançar lá, e acho que o mesmo acontecia, na própria Abril, então, teve um festival de ódios, assim, recíproco, pelas duas editoras, mas era aquele sentimento, mais de querer lidar com aquele material, de querer publicar, porque, o que a gente faz, não é simplesmente um trabalho, acho que tem todo um trabalho de amor, por trás, por exemplo, a minha série predileta, de todos os tempos, assim, da minha carreira, é o Sandman, foi uma revista que me deu, com muito prazer, e muito orgulho, de ter editado, a gente editou o CNM, pela primeira vez no Brasil, através da editora do Globo, e foi uma revista que, nossa, a gente lutou, literalmente, para que ela continuasse sendo publicada, a gente passou por crises econômicas, medonhas, a revista foi interrompida, ela quase foi cancelada, algumas vezes, teve uma época que a tiragem dela ficou tão pequena, que não compensava mais para a Globo continuar, aí entrou, por exemplo, o Mauro dos Prazeres, e o Douglas Quinta Reis, da Devir, eles meio que interviram, e fizeram um acordo, em fazer uma coedição com a Globo, e aí o Sandman pôde ser publicado até o final, então tem muitas histórias por trás do Sandman, que hoje, quando eu relembro, a gente passou uns momentos difíceis, mas quando a gente viu que a revista foi até o final, a gente enche o peito de orgulho, eu fui editor do Sandman, então é uma das coisas que me dá muito prazer e muita honra, mas eu acho curioso, às vezes quando a gente está em algum evento de quadrinhos, alguns leitores vêm, pô, você pode dar um autógrafo e tal, eu falo, poxa meu, mas eu não posso dar autógrafo, eu fui só o editor disso daí, eles têm que ter um autógrafo dos autores, o que eu fiz foi só fazer a versão em português, então é curioso, porque a gente que está lidando com esse material, é exatamente isso, é um trabalho como qualquer outro, é lógico, tem aqueles que fazem por fazer, como simplesmente um trabalho, e tem aqueles que se dedicam mesmo, que é o meu caso, eu tenho essa relação de amor com quadrinho, então tudo que é feito, é feito com muito trabalho, com muito esmero e muito cuidado, a gente pesquisa muito, eu lembro que por exemplo Sandman na época, a internet estava caminhando ainda, e as pesquisas a gente tinha que comprar livros, a gente tinha que ir em biblioteca, e falar com gente que a gente conhecia, que era especializado em misticismo, em lendas e tal, para poder pegar algumas informações, e criar matérias para comprar revista, então hoje é tudo muito mais simples, muito mais fácil e rápido, mas na época era muito trabalhoso, era muito difícil, mas essa dificuldade se transformava em empenho, a gente tinha que se desdobrar, para poder fazer um bom trabalho, não que hoje isso não seja feito, mas as maneiras como isso é feito, são muito diferentes, a gente tem um empenho diferente hoje do que naquela época, então eu lembro quando a gente estava fazendo o Sandman, e tinha uma ilustração, acho que era o Mike Dringenberg, que fez uma ilustração final do Sandman, e ele aparecia usando um manto e tal, acho que é durante o Estação das Brunas, e aí em uma sessão de cartas, um leitor ou uma leitora tinha mandado, ah, então, olha que bacana, tem uma referência dele a um pôster famoso, da Sarah Bernard, feito pelo Alfonso Misha e tal, eu falei, caramba, eu nunca vi isso, porque não fazia parte da minha praia, do meu dia a dia, aí uma pessoa que trabalhava com a gente, que era da área de informática, que é o Odival Reis, que é um grande amigo meu até hoje, ele foi numa livraria francesa, falou que era da Editora Globo, ele pegou um livro de arte emprestado lá, para a gente poder fotografar exatamente o pôster da Sarah Bernard, e aí depois a gente colocou a carta da pessoa que tinha levantado essa informação, e comparando as ilustrações do Sandman e do pôster, então assim, era uma coisa muito gostosa, porque era tudo difícil, mas quando a gente conseguia trazer uma informação nova, nossa, era extremamente prazeroso, então é... mas assim, você tinha falado dessa lista de coisas que eu não publiquei, poxa, tem muita coisa, não vou enumerar, porque senão vai falar que o pessoal vai achar que é dor de cotovela, mas tinha muita coisa assim, com certeza, acho que todo editor se morde de inveja quando alguém passa a perna nele, e tá publicando uma coisa que ele queria trabalhar. É, tá certo. Cara, você tocou num assunto, que aí é uma curiosidade, do trabalho sanitário do editor, pra muitas vertentes, que hoje você trabalha melhor à noite, que é uma coisa que aconteceu muito, que é difícil você ter redações, muitos profissionais trabalham de casa, às vezes de outro país, igual você tem o seu companheiro, trabalha de Portugal. Você sente falta dessa vibe da redação, daquele dia a dia com todos os profissionais, ou você acha que essa evolução, essa mudança que teve pra um trabalho, vamos dizer assim, mais fechado, mais cada profissional no seu espaço, talvez de vez em quando num escritório, foi algo benéfico pra você, ou era melhor como era antes, ou os dois são bons, cada um na sua proporção? Ah, as duas maneiras de se trabalhar são boas, né? Acho que, levando em conta a época, o momento, né, e tal. Mas, eu sempre uma falta, uma saudade gigantesca de trabalhar numa redação, né? Porque, quando a gente tá numa redação, é uma equipe, de fato, né? A gente tem um revisor, a gente tem o diretor de arte, tem o chefe de arte, né? Tem os outros editores junto com você. Então, a troca de ideias era muito mais saudável, né? Hoje, pra trocar ideia, você vai pelo Messenger, você vai pelo WhatsApp, né, e tal. Mas, assim, não tem aquele contato físico, né? Aquela coisa verdadeira, né? Então, muitas vezes, né, a gente tava fazendo um trabalho, mesmo assim, na tela do computador, passava alguém por trás, assim, falou, meu, o que é isso aqui, né? Aí você explicava, tal, nossa, mas tá estranho isso aqui, né? E se você mudasse aqui, não ficaria melhor? E ficava, né? Então, assim, essa intromissão, entre aspas, né, de outras pessoas no trabalho, era muito no final das contas, né? Por contas, a gente trabalhava como uma equipe, né? Hoje, não. Hoje, é o que eu te falei, é um trabalho muito solitário, cada um dentro do seu nível, né? Por causa disso, a gente já tava focando mais no seu trabalho, no próprio trabalho, a gente acaba trabalhando muito mais, porque você deixa de ter horário de entrar e de sair da redação, né? E não é pago por esse horário extra, por exemplo, né? Mas, assim, enfim, depois, nós somos sobreventos da pandemia, né? O advento da pandemia, no mundo todo, mudou a maneira de se trabalhar, a forma de se trabalhar. Então, hoje, não tem como voltar, não tem como existir uma redação antigamente, né? O que é uma pena, né? Mas, enfim, por exemplo, uma das coisas que eu sempre gostei como leitor, a primeira coisa que eu sempre li na vida, da revista toda, é as sessões de cartas, né? E elas simplesmente sumiram, não existe mais sessão de cartas, né? E, aparentemente, ninguém sente mais falta disso, a não ser os leitores antigos, né? Talvez porque eles não saibam o que é isso, ou simplesmente porque não é um hábito, né? Você não escreve mais carta pra redação, manda um e-mail, você participa de uma live do editor, você faz a pergunta na lata, ali, na hora, né? Mas, na época, não, era aquela coisa muito mais distante, né? Então, é curioso, né? É sinal dos tempos mesmo, a gente tem que se adaptar às novas mudanças, né? Mas, os dois lados, as duas maneiras de trabalhar são boas, né? Só que uma já tá em desuso, né? E não tem como voltar atrás, né? Tá certo. É isso mesmo. Cara, a gente vai começar a caminhar pro final desse papo, mas pra já aprontar a galera a querer você novamente aqui no canal pra trocar outras ideias e a gente ir fundo nas histórias de bastidores, esses causos gostosos que a gente gosta de conversar. Eu queria te fazer uma pergunta agora do Leandro Colecionador. A gente se encontrou no GV Super Festival uma semana e pouco atrás e você tava vendendo itens da sua própria coleção. Muita gente que eu converso hoje meio que pratica esse desapego. Sabe que não vale certo o quadrinho e acaba vendendo pra comprar um novo. Os quadrinhos são mais caros e também os espaços estão se reduzindo. Hoje, você é menos colecionador, você tem mais esse desapego ou é algo meio natural assim mesmo. Ah, tem coisa que eu realmente não vou ler, tô passando por ver, talvez outra pessoa tenha um momento melhor com aquela leitura. Como que é o Leandro hoje colecionador depois de tantos anos em volta de quadrinhos maravilhosos e outra, você ainda guarda aquele gipzinho da Eval, da Bloch que você conseguiu ter acesso na época que você era mais jovem? Ah, com certeza, com certeza. Tem alguns materiais que eu não me desfaço de jeito nenhum assim porque tem toda uma importância afetiva, né? E tal. Por exemplo, Cavaleiro das Trevas foi a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na Abril que eu editei. Editei assim, o material já estava meio que pronto, então jogaram na minha mão aquilo lá e deu, vai conforme a dança. Mas assim, ele tem um significado muito grande para mim, muito importante. Então assim, algumas histórias da Ebal, eu tenho guardado com o maior carinho e até coisas lá de fora, né? Mas o que vem acontecendo comigo já há alguns anos, o que é? Por exemplo, eu não era um grande fã do Jack Kirby quando eu era moleque. Eu aprendi a gostar do Kirby conforme eu fui envelhecendo porque aí eu via que ele havia influenciado toda uma geração de novos desenhistas, né? Eu sempre fui muito fã do John Byrne, por exemplo, né? E hoje você olha para o trabalho dele e fala, meu, isso aqui é... Ele sempre bebeu na fonte do Kirby, né? Está desenhado, está estampado na arte dele, né? Então assim, por exemplo, eu me tornei um grande fã do Kirby conforme eu fui envelhecendo, né? Assim como eu sou um grande fã de quadrinhos da Era de Ouro, né? Muita coisa que nunca foi publicada aqui no Brasil. O que eu adoro, por exemplo, por mais ingênuas que sejam, aquelas historinhas do Capitão Marvel, do Shazam, né? Elas são realmente muito bobinhas, né? Mas o personagem em si, ele tem um significado muito importante para mim como fã, né? Isso sempre foi... Isso é desde criança, né? Toda aquela magia dele como personagem e tal. Então assim, tem uma série de coisas que eu tenho um apego muito forte, assim, por causa dessa importância afetiva. Mas aí, o que que acontece? Em algumas ocasiões, quando eu tirava as coisas do armário, da estante, falava, preciso dar uma limpada, preciso colocar em saquinho plástico, não sei o que e tal, para ver se estava tudo certo. Ou de repente, algumas coisas estavam guardadas no armário, aí você descobria, tragicamente, que tinha pego umidade, você tinha perdido toda a coleção de uma hora para outra, por exemplo. Isso aconteceu comigo com o Sandman. O Sandman que eu tinha feito pela Editora Globo, eu perdi a coleção inteirinha do Sandman e do Akira, por exemplo. E foi uma perda, assim, avassaladora, né? Eu fiquei mal, cara. Eu fiquei mal pra caramba. Por isso ele tinha perdido um ente querido, né? E depois de muitos anos eu consegui comprar novamente um pouquinho aqui, um pouquinho ali, em sebo, de colecionador e tal, e consegui pegar os 75 mil do Sandman de novo, né? Então, assim, numa dessas ocasiões que eu estava arrumando a coleção, aí eu pegava revistas, assim, aí eu tirava do saquinho plástico, ia dar uma folheada e tal. Fiquei, nossa, mas faz mais de 10 anos que eu não folhei essa revista. Aí pegava um outro livro, nossa, isso aqui eu li uma vez e nunca mais folhei o livro novamente, né? Então, você começa a se perguntar, né? Qual o sentido de você guardar coisas que você não está tendo mais tanto interesse? Foram importantes naquele momento, né? Isso nunca vai deixar de fazer parte da sua história, mas aquela coisa física, né? Do átomo, né? Assim, da coisa física mesmo, não tem mais tanta importância, né? E aí, assim, poxa, de repente, alguém poderia dar mais importância para aquilo do que eu estou dando agora, nesse momento, né? E aí, eu comecei a fazer essa limpa, né? Comecei a separar coisas que não eram tão importantes mais para mim e fui passando para frente, né? Cara, eu já tive muita coisa, muita coisa mesmo, assim, de paredes e paredes, assim, do chão até o teto, né? Era uma coisa bem grande mesmo. E hoje, a quantidade diminuiu, assim, drasticamente, né? Porque eu estou, eu falo, por mim que eu falei do Kirby, né? Eu aprendi a gostar dele, então, assim, as coisas que realmente eu quero ter na minha coleção, na minha estante, são livros dele, são coisas do John Byrne, coisas do New Game, coisas do Watchmen, que eu, nossa, eu sou apaixonado pelo trabalho dele, né? Então, assim, eu acabei ficando um colecionador muito mais seletivo, né? Eu escolho muito bem aquilo que eu quero ter. E aí, vai saber, daqui a alguns anos, também, algumas dessas coisas vão perder um pouco da importância, né? Naquele momento, né? Mas eu acho que isso acontece com todos nós num momento ou outro, né? Acho que é inevitável, né? Muita gente fala, pô, mas você não gosta mais de quadrinhos? Putz, cara, eu gosto mais de quadrinhos hoje do que eu gostava antes, né? Mas eu só estou, eu gosto de ler quadrinhos, eu não gosto de ter quadrinhos, eu não preciso ter uma coleção gigantesca, eu gosto de ler, né? Então, é bem curioso isso, né? A gente vai mudando a forma de colecionar as coisas, né? Então, você me viu lá no evento, eu estava vendendo muita coisa minha que, por exemplo, não é nenhuma propaganda negativa, assim, mas eu vendi gigantescos, assim, muito, aqueles oversize, assim, e tal. E, cara, aquele livro é criminoso, porque se você tentar ler ele na cama, ele pode te matar se você cair no sono, né? Você morre sufocado, assim, né? Porque é muito grande, é muito pesado, né? Então, assim, virou um objeto de desejo, não é mais uma história em quadrinhos, uma revista em quadrinhos, né? Eu gosto de pegar a revista e ler deitado, né? Onde eu estiver, no sofá, no chão e tal, né? Então, assim, é bonito de se ter, mas não é prático de se ler, né? Então, assim, são várias formas, né? Tem gente que adora ter aquelas edições e eu acho lindo, cara, lindo de morrer. Se eu pudesse, eu teria tudo, né? Aquilo lá, né? Mas eu, como leitor, eu gosto da boa e entregue a revista, assim, que dá pra você pegar na mão e ler deitado, né? Então, é isso que eu curto, né? É lógico, eu vou ter aqueles itens de colecionador do Kirby, do Gengel, né? Eu até tinha praticado um desapego muito curioso, assim, em relação ao Sandman. Eu tenho toda a coleção da... Consegui, depois de ter perdido, né? Toda a coleção do Sandman e da Globo. E aí, eu já tive uma vez, por exemplo, aquelas edições absolutas do Sandman, que são quatro volumes lindos, né? Parece que foram livros que saíram da biblioteca do Cien, né? Do palácio dele. E tive que vender uma época que eu precisava de grana, e tal, e depois de muito tempo eu recuperei, comprei os quatro volumes de novo, né? E aí, olhando pra aquilo, olhando pra aqueles livros que eu não tô mais folheando, né? E esses absolutos do Sandman estavam nesse mesmo caso, né? Falei, quer saber? Eu tenho as edições da Globo que eu curto muito, né? Tem uma importância muito maior pra mim. Eu já li tudo isso, conheço a história de trás pra frente. Ah, vou vender. E aí, cara, eu comecei a separar as coisas, né? E tal. E aí o que acontece? Atualmente eu moro numa cidade chamada Bragança Paulista, né? Que é menos de 80 quilômetros da capital, né? De São Paulo. E aí alguns livros ficaram na casa da minha mãe e alguns poucos eu trouxe pra cá. os quatro volumes do Sandman estavam lá na casa da minha mãe. E aí eu fui um dia só pra pegar isso aqui eu vou vender, isso aqui eu vou e tal e tal. Fui fazer uma limpa, né? E eu tinha decidido, até divulguei, né? Então vou estar lá no evento, no SP, no GBSP Festival e tal e vou vender tais coisas. E estavam lá os absolutos do Sandman. Poxa, preparei, separei tudo. Não é que na hora H eu fui lá, peguei as coisas. Aí quando eu fui pro evento, né? Caramba! eu esqueci de pegar os livros sempre, né? Aí lá aquela coisa, né? Aquele diabinho do colecionador falou, isso é um sinal, você não devia ter vendido, né? É pra você não vender, é pra você ficar com esses livros, né? Então assim, é curioso isso, né? A gente vive numa 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 luta constante, assim, né? Entre se desfazer e o que você vai guardar, né? E acho que isso vai ser pro resto da vida mesmo. De fato. Cara, muito obrigado pelo esse papo. Que momento... Eu acho que é o único pra todo mundo porque é aquele papo que a gente gosta de ver momentos que a gente vai passar ou que a gente já passou. Eu já fui colecionador que fui e voltei, hoje eu tô fazendo a coleção devagarzinho. Fico feliz da minha coleção ser voltativa, então eu leio, minha mãe lê, minha filha lê, minha esposa lê. Então é legal que por enquanto todos os livros ainda estão tendo o último, mas isso que você falou é verdade. Acho que tem alguma coisa que você vai ler pra gente nunca mais. Você lê uma vez, talvez seja legal ela ganhar um novo, novas mãos pra ler. Então, pra gente encerra... Dá um leitor novo pra ela, né? Exato. Pra gente encerrando, fica aqui o espaço. Se você quiser divulgar sua rede social, se você quiser divulgar o próximo evento que você vai estar ou o link de onde seus quadros estão sendo vendidos. O espaço é todo seu e muito obrigado pelo tempo que você esteve aqui comigo. Foi um papo maravilhoso. Eu fico muito feliz de ter tido você aqui no Costelinha. Ah, pra mim foi um prazer, e assim, como eu te falei, é sempre gostoso falar de quadrinhos, né? Eu adoro. E assim, pode contar comigo sempre que precisar ou precisar de alguém pra falar de quadrinhos e eu tô sempre disponível, né? pra mim achar, assim, é fácil, assim, é só procurar meu nome no Facebook, no Instagram. Muitas vezes eu demoro um pouco, assim, pra responder, mas é sempre um prazer falar com o pessoal e tal. Eu gosto muito de dividir essa, sei lá, um pouco de experiência que a gente vai ganhando nesses anos todos, né? E é o que eu falei, é sempre gostoso falar de quadrinhos. Eu adoro, né? Então, pra mim, nunca é tempo perdido, é sempre um ganho, né? E eu agradeço muito pela oportunidade, foi um papo bem gostoso e valeu, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço e agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente até o final, trocou essa ideia com a gente de maneira virtual nos comentários e que a gente sempre faz o convite quando tiver nos eventos e quiser falar com a gente, com a família também é sempre um prazer ver todo mundo aqui. Então, lembrando sempre deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, comenta aí sempre o que achou, ativa o sininho e vamos que vamos falar de quadrinhos porque essa é a ideia aqui do Costelinha, além de entrevistar pessoas maravilhosas como o Leandro Luiz, é falar dessa mídia maravilhosa, falar um pouco de causa, de história e a gente só arranhou a ponta do iceberg, assim eu falo, sempre tem mais história pra contar, mas eu sempre deixo com vocês o poder de chamar essa galera de volta. Então, se você curtiu, comenta aí, vamos trazer o Luiz novamente pra passar um programa só dele falando sobre bastidores. Imagina o que ele tem de história pra falar do tempo que ele trabalhou na Abril e outras coisas, na Globo, na Deveri, entre outros momentos. Tá certo, pessoal? Forte abraço, até o próximo Costelinha, se cuidem, valeu demais. Valeu, um abração. o próximo Costelinha, ousa, o próximo Costelinha, Obrigado.